Festas e Eventos TV é um oferecimento de Grupo Morena RH, controle de acesso, portaria, recepção, jardinagem e limpeza para sua empresa. E agora vamos conhecer um dos pontos mais procurados do mundo. Uma empresa que oferece assistência completa para sua viagem a Bonito se tornar inesquecível. O Grupo Bonitour traz para você três tipos de serviços em uma única agência. Com uma equipe preparada para atender todas as necessidades dos viajantes, a Bonitour disponibiliza desde locação de veículos na empresa de transportes W5, até a opção de pousada próxima ao centro, a Girassol, um local totalmente imerso ao universo da natureza, com café da manhã completo e diversas comodidades. E claro, não poderiam faltar os pacotes de passeios para aproveitar as maravilhas da região na Bonitour. Quero agradecer a sua visita. visita aqui no Amigo Internauta. Lembrar que você pode compartilhar essa ou outras matérias do programa Festas e Eventos TV com seus amigos. E aí